Saiu o primeiro gol. Segue ocorrendo em Porto Alegre o julgamento dos quatro réus acusados de participar do assassinato do médico Marco Antônio Becker em dezembro de 2008. Quem prestou o depoimento hoje, Matheus Goulart. Boa noite. Boa noite, Sérgio, Lúcia. Boa noite a todos. Durante todo o dia, desde o horário da manhã, quem está falando à Justiça Federal é o delegado Gustavo Fleury. Ele que na época era investigador da Polícia Civil e participou de todo o trabalho envolvendo essa investigação da polícia sobre a morte do ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, Marco Antônio Becker. Em 2008, Becker foi assassinado a tiros em Porto Alegre, na esquina da rua Ramiro Barcelos, com a Cristóvão Colombo. Quatro réus são julgados nesse caso, incluindo o médico Bayar Fischer dos Santos, que seria o mandante do crime, e o traficante Juracida Silva, conhecido como Jura, que teria sido todo o organizador desse assassinato. E o advogado do Jura é que protagonizou um dos momentos turbulentos desta sessão de hoje. O advogado Jean Severo discutiu com a testemunha, com o delegado Gustavo Fleury, ao questioná-lo sobre as investigações, mais especificamente sobre o acesso da Polícia Civil às mensagens trocadas entre os réus. Vamos acompanhar como foi essa discussão. para cair os botear do bolso. Por quê? Que nesse exato momento, o senhor, capaz, técnico, inteligente, não pediu para vivo essas mensagens. Não, doutor, não tem mensagem pretérmica, doutor. Não tem mensagem pretérmica, doutor. Eles deixaram passar o prazo. E passar prazo, doutor. É inadmissível. Não tem prazo. É inadmissível. Não tem prazo. Doutor, suspensa a sessão e o doutor Jean encerrou a sua inquirição. Não. O senhor vai se retirar. Não. A sessão foi suspensa por uma hora, mas já está reestabelecida a previsão de que a sessão de hoje encerre às 10 horas da noite, como foi ontem. Por enquanto, a média é uma testemunha sendo ouvida por dia. Ainda faltam 15. Sérgio e Lúcio. Obrigada, Matheus. Presos hoje, dois policiais militares.